cuidar todos os dias o hospital nipo brasileiro escolhe cuidar de você cuidamos de perto das pessoas e das comunidades estamos sempre atentos aos detalhes para oferecer o atendimento que você merece em todas as fases da vida com profissionais atuantes em mais de 35 especialidades diferentes aqui nosso pronto atendimento é especializado além de clínicos e cirurgiões você encontra cardiologistas neurologistas ginecologistas e ortopedistas 24 horas por dia um time altamente competente que gera confiança e principalmente resultados que além de cuidar de perto cuidar rápido que sabe que tempo é vida e minutos podem fazer a diferença mas nosso cuidar de perto vai além também significa proximidade nossa localização de fácil acesso nos deixa ainda mais próximos para quando você precisar e é assim que queremos estar para poder cuidar sempre de você e da sua família porque é assim desde a nossa fundação na nossa história valorizamos e reverenciamos nossas origens porque acreditamos no valor da cultura japonesa praticamos no dia a dia o conceito ou motenache em todas as nossas relações e na prática isso se traduz em servir com cortesia respeito e transparência também reconhecemos a importância do papel de cada um e do todo para alcançarmos a excelência é por isso que seja no centro cirúrgico durante exames ou na uti nossas equipes adotam condutas éticas pautadas das melhores práticas estão comprometidas com a segurança de todos e é por isso que investimos constantemente em infraestrutura e tecnologia para oferecer modernos equipamentos e cada vez mais conforto e comodidade para você isso tudo só é possível porque nós priorizamos a saúde e o bem estar queremos despertar emoções e transformar momentos somos únicos e diferentes e queremos ser a sua escolha sempre hospital nipo brasileiro cuidar de perto cuidar sempre e 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